Ai, TV Nordeste, que maravilha, é um presente estar curtindo essa noite com essa lenda viva do forró, o Eric Barbosa. Gente, eu conheço o Eric do tempo da Limão com Mel, ele tinha o cabelão e você vai lembrar dele também. E aí muito tempo se passou e hoje ele tem bastante novidades e a gente vai conversar um pouquinho com ele. E aí, Eric, eu tenho certeza que quem está do outro lado da telinha, que é teu fã, vai querer saber e matar um pouco da curiosidade. O que é que o Eric anda aprontando? Bem-vindo à TV Nordeste. Ah, obrigado, meu amor, é um prazer revê-la. Depois do Luiz Cameração, né, do Máscara, quem não lembra do Máscara, do Luiz Cameração, eu tenho uma viajada e depois que eu voltei, morei três anos e meio na Europa, quando eu voltei, eu fui convidado para cantar na banda do Pirata, pela Eugênia Taveira, que cantava na Capital do Sol e já sabia que eu cantava. Sério que vim aqui, canto uma música, canto uma música, eu digo, eu vou, nega, eu vou. Aí esse negócio de uma música, foi para a segunda, terceira, e daí hoje estou lá já há dois anos e meio na banda do Pirata, toda segunda-feira. Eita, coisa boa, e aí você que está passando por Fortaleza, ou está pensando em passar, não deixe de visitar o Pirata, você vai se apaixonar. É verdade. O Pirata já é um ponto turístico de Fortaleza, onde todas as tribos se reúnem. A segunda-feira mais louca do mundo lá. Eita, maravilha. Eric, dá o teu ponto de vista, eu queria muito saber a tua opinião, tenho certeza que o público está curioso também, do tempo da Limão com Mel, do Luz de Cameração, daquele show, aquele espetáculo, daquele tempo, para a proporção que o forró tomou hoje em dia. Qual a tua visão? Como é que você vê essa diferença que é? O forró romântico, agora o forró ostentação. A gente sabe que tem espaço para todo mundo, mas se tem uma coisa que eu sempre escuto do público, é a saudade do balé no palco e a referência é o teu tempo, era aquela coisa maravilhosa que você fazia na Limão com Mel. Fala um pouco sobre isso. Eu acho assim que houveram evoluções no forró, sempre evoluções no forró, desde Luiz Gonzaga até hoje. E as evoluções, eu acho que levou para que o forró ficasse sem bailarino, levou para que as bandas de forró optassem por outro estilo de música, mais dançante, esqueceram mais um pouco daquele romântico, que a Limão fazia, Magnificos fazia, calcinha, brucelose, entre outras. Então eu acho que eles optaram por não balé. Eu não entendo porque eu acho que o balé, ele dá um up, ele dá um brilho no palco. E eu não entendo, eu não sei se para melhor ou para pior, eu não sei, vai entender. Eu sei que o que está acontecendo, essa mudança de não balé nas bandas, eu acredito que esteja agradando, porque as coisas continuam a não ter balé. Hoje nós só temos o Limão, como é o que tem balé. Calcinha não tem mais, Magnificos não tem mais, Garota, que já é recente, também não tem mais. E aí vai entre todas as que não tem mais, né? E a Limão ainda está ali pelejando para ver se consegue segurar o balé. Até porque a Limão tem essa história, né? Antes da Limão, havia outras bandas com balé, eu também trabalhei na Zanzibá há muitos anos, onde eu também coreografei, quem não conhece, a Zanzibá é uma banda daqui há muito tempo atrás. E onde já havia um certo balé, mas foi na Limão, com o Mel, que eu acho que eu consegui profissionalizar isso, porque eu já vinha de academia. Eu dancei muitos anos na Vera Passos, aí dancei, eu acho que um ano ou dois anos na Satdense, no Instinto da Satdense, que era da Dom Luiz, então eu vinha de academia. Então eu acho que foi nesse momento que eu comecei a profissionalizar mais, profissionalizar no sentido de técnica, deixar mais balé, mais bonito, sabe? que eu fazia uma mistura muito louca, não lembra, né? Era jazz, balé, street, dança de rua, que na época a gente fazia muito misturada, tinha muito show de Britney, Jennifer Lopez, Madonna e tal, e eu me inspirava a ver aquelas coisas todas e bolava aquilo. Mas é isso, eu acho que são evoluções. Eu acho que a gente tem que aceitar, né? Eu acho que também nós estamos passando por um momento onde há uma escassez muito grande de balharino bom e balharina boa. Olha, fica a dica. Então eu acho que é por esse motivo que eu acho que está havendo essa fase de não balharino, mas eu acho que pode ser que seja uma fase, né? Eu acredito que seja uma fase, eu acredito que tem muito balharino bom que esteja surgindo e que vai ter emprego aí, que vai dar para trabalhar. Vamos aguardar esse tempo, eu mesmo, por exemplo, Fabíola Paiva sempre foi conhecida assim, por essa paixão pelo balé, eu sempre gostei disso, me tornei fã e realmente acredito que o público sente falta. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos? Eu acredito que venha, eu acredito que vai chegar um momento, eu acredito que vai chegar um momento que vai voltar esse pó romântico, que todo mundo vai gostar, que eu acho que é tudo fase, né? São fases. E estamos passando por uma fase que a gente tem que aceitar. Abraça, vai curtir, vai para as festas. E conta com os amigos, descobre novos talentos como você, que agora canta, dançava, agora canta. É, alguns que dançavam para fazer outras coisas e eu estou cantando. Estou cantando aí, eu acho que está dando certo. Eu estou com um projeto novo também chamado Sound Rua, que é um projeto onde eu faço axé das antigas, forró das antigas, alguns sertanejos. Aí já lancei esse projeto, já fiz acho que uns dois ou três shows. E estou aí, trabalho como pirata toda segunda. E em paralelo a isso, eu tenho o meu projeto, só o de Rua Anderson, só eu, só eu mesmo. Gente, charme ele sempre teve. Agora, imagine cantando, gente, é ousadia, é covardia. Estão todos convidados. Toda segunda-feira, Pirata Bar, a segunda-feira mais louca do mundo, é só chegar lá. Deixa um beijo carinhoso para a TV Nordeste e para a Camila Carla, que está proporcionando esse reencontro maravilhoso, essa noite inesquecível. Um beijo TV Nordeste, Camila Carla, um beijo meu amor, boa sorte, que você permaneça aí nessa trilha, com muito sucesso. TV Nordeste, do Litoral Sertão, seu canal de informação.